Oi gente, aqui neste vídeo eu vou mostrar para vocês esta sugestão aqui, ó, é uma árvore e ela é uma árvore de fotos, ó, daí tem as fotos penduradas, daí foi colado aqui, ó, florzinhas, florzinhas não, rosinhas, ó, ela tá cheia de rosas e fotos. E essa árvore eu ganhei agora de presente no meu aniversário, da Stephanie Queiroz, então, esse presente veio lá do canal da Stephanie Queiroz. E esta árvore, eu vou deixar ela aqui como sugestão para vocês, para presente aí do Dia das Mães, é uma ótima sugestão aí para presentear a mãe aí, né, no Dia das Mães, que está chegando aí. E também pode presentear para presente, assim, de aniversário, então, é uma sugestão para você presentear. Eu amei esse presente da Stephanie e resolvi aqui compartilhar com vocês. E aqui no final do vídeo, eu vou deixar algumas fotos do meu aniversário. Então, fica aí a sugestão para vocês, tá? E até o próximo vídeo, super beijo aí para vocês. E não esqueça de curtir e compartilhar os vídeos aqui do canal, para o canal crescer, tá bom, gente? E fica aí agora, no final do vídeo, com as fotos do meu aniversário. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto